E estamos de volta com o nosso programa da comunidade para o que você está fazendo que eu tenho uma super notícia para dar para você promoção pinte sua sala com o programa agora o nosso programa de todos os dias e a bmc casa de tintas tem uma super promoção para deixar a sua sala um brinco para este natal basta enviar uma frase dizendo porque você merece ter sua sala pintada pela bmc envia para o nosso whatsapp e concorra o resultado será em dezembro olha você que está do outro lado manda aquela frase super criativa junta todo mundo ajuda aí o pessoal de casa e o resultado vai ser em dezembro aqui no nosso programa da comunidade a bmc tem cinco endereços para melhor servir você para melhor te atender na avenida borba na cachoeirinha na altas mirim estrada do manoa na avenida brasil e na estrada dos franceses bmc casa de tintas e programa agora deixando sua sala um brinco para esse natal olha não pode esquecer que tem que fazer a foto da sala bate aquela foto com todo mundo na sala para poder concorrer e manda para o whatsapp com a frase porque você merece ter uma sala nova para o natal ok 12 horas e 14 minutos a gente aproveita que está aqui falando o nosso whatsapp e da sua sala para conversar com o telespectador alô olá olá qual é qual é a denúncia que você está trazendo hoje pra gente é eu moro aqui no município de iranduba iranduba o que que está acontecendo aí iranduba como é teu nome quer se identificar não meu nome é lucivane lucivane o que que está acontecendo iranduba lucivane eu moro no bairro alto a gente estamos precisando de asfalto que não tem asfalto aqui uhum lixeiro só passa aqui uma vez quando a gente liga pra lá não tem ou que eu fui falar com o enterregado que estava faltando ele falou que não precisava asfalto pra cá porque aqui foi uma invasão aqui a gente já apaga a água a gente estamos querendo energia pra cá que a gente não tem energia a gente estamos querendo energia e asfalto cadê o prefeito que o prefeito não aparece a gente vai falar com o prefeito e o prefeito não uhum 12 horas e 15 minutos a gente vai mandar uma equipe de reportagem aí iranduba viu lucivane fala com a produção aí que a gente vai mandar pra entender direitinho o que é que está acontecendo aí iranduba viu aí na cidade alta 12 horas e 16 minutos bairro alto né que ela disse cidade alta não sei acho que é isso 12 e 16 vambora de novo lá pro nosso minuto oferta que eu quero saber quais são as ofertas especiais lá na importadora tropical multilojas o emerson santos está lá no nosso minuto oferta emerson santos é isso mesmo hoje é sexta-feira é um ótimo dia excelente dia pra fazer compras em perto é só e vamos de oferta aqui olha pense naquela torta naquele bolo pro final de semana natal tá chegando ano novo também e tá na promoção na promoção ele custava 69 e 90 e agora 39 e 90 de 69 por 39 e 90 é isso aí ó black friday tá aqui na tropical multiloja aqui no via norte continua continua com promoção conheço nosso produto aqui ó de 19 e 90 tá por apenas 12 e 90 pra você que quer dar banho na na sua criança aproveitar a promoção né vem a conhecer aqui a tropical multiloja do via norte e hoje até as 23 horas pra você comprar tudo eu falei tudo pra sua casa em um só lugar esqueça tudo por aí viu que aqui é o seu lugar de compras e compras também porque tá chegando o mês das luzes dezembro natal final de ano você precisa ter uma árvore de natal e os produtos de natal em sua casa né vem pra cá corra não perca tá o nosso black friday aproveite a gente tem tudo que você vai procurar é a loja mais completa daqui de a primeira na promoção especial sabe onde tropical multiloja é só muito obrigado pela sua participação viu muito obrigado quero voltar várias vezes aqui viu com certeza então você telespectador não perca sua oportunidade de economizar volto contigo marcia brigada emerson sabe que que eu gosto do emerson quando ele sai assim pra aprontar alguma coisa ele sempre arranja um presentinho pra você que é telespectador que que você vai fazer mandar uma foto agora com a família toda na sala vai fazer aquela festa pro nosso whatsapp 992070090 e você vai ganhar um super brinde da importadora tropical multilojas então você que tá do outro lado fica ligado 992070090 manda agora a foto com todo mundo em casa tá bom 12 horas e 19 minutos você que tá acompanhando o programa da comunidade a gente vai ver agora uma super entrevista do gabriel araújo do candiru olha você que gosta de pagode fica ligado porque o quadro candiru de hoje tem uma entrevista especial com grandes ícones do pagode bora ver quem é roda pra mim olá eu sou o gabriel araújo e esse é o candiru e hoje temos um programa especial programa sim é quase um programa marcia hoje o nosso quadro vai ter entrevistados maravilhosos fenômenos do pagode nacional e local estão aqui comigo hoje vavai marcio e wendel pinheiro bem vindos aqui ao nosso quadro vavai marcio tudo bem obrigado o prazer é todo nosso e como você disse né na abertura eu diria que que saça wendel pinheiro sucesso nacional se você falar pra pra leandro brito né que ele tem um canal muito interessante que é do nosso segmento do samba do pagode ele é de brasília ele pega as grandes festas do brasil inteiro conhece o wendel se perguntar pro pagodeiro conhece o wendel o pagodeiro também conhece todo mundo mas principalmente o vavai se eu passar o cpf como pras pessoas normais né é um hobby você tocar um violão um cavaco um pandeiro um instrumento musical e ir numa festa fazer um somzinho tirar uma onda assim uma coisa descompromissada pras pessoas é um hobby pra nós é é um é a nossa profissão o legal da profissão você sentir prazer naquilo que você faz e quando eu falei assim quando eu tive a ideia disso pô eu sinto prazer nisso que eu faço foi isso que eu quero pra minha vida pra falar um pouco de vida pessoal agora curiosidade vavai marcio você já chegaram algum momento a ficar com a mesma garota cara o garoto o garoto não ao mesmo tempo não 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 vai não ele não vai não já deu uns beijinhos não assim mas já deu uns beijinhos o problema é que o vavai fura o olho tá ligado eu saia com as garotas quem pensa quem escuta pensa não tinha namoradinha minha que depois eu largava e o vavai ficava de zoião entendeu de repente é porque eu posso até ter um bom gosto tá ligado não mas não é assim não por mais que tenhamos até um o nosso gosto ser parecido mas não rolou mas que ele é fura o olho ele é fura o olho uma pergunta também muito importante para o nosso telespectador qual é o gel que você usa o gel não importa o que importa é o spray é o spray é o spray bicho aquele spray eu vou contar uma historinha aqui você sabe aquela historinha da minhoquinha ah não 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 o netinho estava aqui com a minhoquinha o spray muito importante na vida do ser humano o vôzinho pegou o menininho o menino estava assim na areia brincando colocava a minhoquinha e tirava do buraquinho colocava e tirava e o vô ficou essa brincadeira não foi demais então e ficou aí o vô falou assim moleque como é que você faz isso a minhoca é mole né a minhoca é molinha não é molinha e ele colocava e tirava e falou assim vô aí o vô pegou e falou assim tá aqui das contas eu falei pô pô vô eu tirei a minhoquinha aqui passei um laque nela e ó coloca e tirava e falou pô moleque você no dia seguinte o vô encontrou com o netinho de novo aí veio pro netinho e falou assim ó netinho toma aqui um dinheiro aqui deu 50 contas pro netinho e o netinho e falou mas vô só me deu dezão ontem ele falou não quem mandou foi tua avó olha aí ó ficou a dica pra quem tá assistindo o importante do gel é o spray eu queria dizer pra vocês que esse quadro de hoje é um oferecimento e apoio do moai restobar ea rede de manau os hotéis estamos gravando aqui direto do milênio estamos aqui também com a banda do grupo estrelas hoje aí nos apoiando vamos nos apresentar aqui bom meu nome é raio como todo mundo me conhece no cenário como negão estrela negão estrela que negão estrela Johnny sorriso Johnny sorriso é uma coisa feia tá com vergonha mas sai o tímido e sorriso olha aí essa criança Cassiano Souza meu amigo Luan que tá por ali cadê o nosso cantor? Veltinho Salô Manaus Velti Portela na área o que que tu faz pra não envelhecer pelo amor de Deus usar o spray aquele spray né aquele laquezinho não não é nada que isso bicho eu vejo minhas fotos eu vejo umas fotos que o pagodeiro postam as fotos cara e os caras pagode 90 hoje a internet é muito interessante é por isso que eu digo que não existe mais fronteiras joga tudo né e na internet tu encontra tudo e pô os caras postaram uma foto tava aí o Crigo Salgadinho Belo e o Crigo Salgadinho Belo e o Netinho Rodriguinho cara eu tô com um blazer amarelo parceiro com uma camisa florida que a gola vem aqui brother aqui eu e ela curtinha aquela coisa mais ridícula do mundo mas ainda bem que o tempo passa é estamos chegando aqui no fim dessa entrevista top eu adorei estar conversando com todos vocês gente obrigado pela participação Wendel valeu obrigado a você Deus abençoe bom te ver bom ver os meninos obrigado por proporcionar esse encontro com esse malandro que é nesse estilo sim sempre muito bom estar do lado do Wendel um rapaz que não resta dúvidas é sucesso e vai crescer muito mais e vai ser eterno menino daqui 10 anos tu vai falar pra ele o que que tu tá usando que tu não envelhece é a música é a música é a música o gel do Vavá eu vou falar isso se for falar se for falar em sucesso de Vavá Márcio Wendel também quero falar pra vocês alguma coisa que é sucesso em Manaus é Moai Restobá toda terça sexto e sábado a melhor casa de Manaus a casa mais charmosa de Manaus a casa mais charmosa de Manaus maravilhosa quiçá do Amazonas quiçá do Amazonas é é isso ai e vamos de música pra finalizar vamos no morango vamos esse morango não pode faltar estava tão tristonho quando ela apareceu se os olhos que fascinam logo me estremeceu os meus amigos falam que eu sonho demais música linda hein mas é somente ela que me satisfaz é somente ela que me satisfaz é somente ela que me satisfaz você acolheu o que você plantou por isso que eles falam que eu sou sonhador e digo o que? bate na palma da mão vai e digo o que ela significa pra mim se ela é o morango aqui de Manaus tu sabes não desiste sou cavada peste ei apesar de colher as batatas da terra com essa mulher eu vou bate na palma da mão vem ai ai amor ai amor é amor é amor é amor, é amor demais ai ai é amor é amor E esse foi o Candiru de hoje e até semana que vem. Você não precisa estar de férias para curtir momentos maravilhosos em um local especial. Eu tenho uma sugestão para você. Hotel Milênio, que faz parte da rede Manaus Hotéis. Aqui você vai encontrar conforto, qualidade e uma hospedagem ímpar. Vem para cá, Hotel Milênio. Já estou por aqui.